Olá, pessoal! Como vocês estão? Gente, a gente vai pintar lírio vermelho, tá? Ó, eu vou usar o meu vermelho vivo. Eu vou cobrir ele todinho com esse vermelho vivo. O vermelho vivo é uma cor bem transparente, tá vendo? E a gente vai ver o risco, tá? Então, não vamos nos perder quando formos fazer na sombra. Por isso que eu vou cobrir ele todinho com esse vermelho vivo. Mas você vai usar o vermelho que você tiver, tá bom? Então, pessoal, depois você vem com o seu púlpura, tá? Ó. Porque o púlpura a gente vai usar, mas na segunda de mão que a gente vai fazer depois que ele estiver seco, fazer os retoques, a gente vai usar o vinho, tá? Eu já fiz um aqui, ó. Ele tá seco. E aí a gente vai... Eu já retoquei nele seco, tá? O vinho. Você pode fazer com o púlpura também, tá bom? Mas eu quis colocar o vinho. Mas você pode colocar o próprio púlpura. Por quê? Depois que essa cor seca, ela fica um pouco desbotada, gente. Então, é bom a gente refazer de novo, tá bom? Então, o trabalho fica bem legal. E enquanto isso, você vai terminando de pintar o seu jarro, os seus projetos aí que você tá fazendo, tá? Só uma diquinha aqui pra vocês. Olha só. E aí, você vai, ó, fazer aqui, ó. Fazer esse risquinho no meio de cada pétala. Ó, aqui é diferente. Aqui a gente vai, ó, na bordinha de cima com o sombreado. Porque a luz acabou vindo pra cá, porque ela tá por cima de toda. Mas aqui ela tem uma profundidade, tá, gente? Quando ela secar e a gente colocar o vinho ou o púlpura novamente, ela vai ficar mais profundo, tá bom? Aí você vem, ó, fazendo isso. A primeira etapa tá pronta. Deixamos aí pra ela secar. Agora a gente vai pra essa. Ela tá seca já, pessoal. E já fiz o retoque com o vinho, tá bom? O vinho. Aí agora, eu já fiz a primeira pétala. Olha como tá diferente da outra. Eu vou usar, pro retoque do brilho, o vermelho fluorescente. Essa tinta de tecido, ó, da tampa preta, tá? É um vermelho bem fluorescente. O resultado só fica legal quando ela seca totalmente, tá bom? Eu pintei num dia pra depois fazer o retoque no outro. Enquanto isso, você vai pintando as outras áreas. Se no mesmo dia tiver seco, você já faz seco, seco, tá bom? Porque, como eu vou pintar outras coisas, eu deixei pra lá. E também, porque eu faço vídeo, né? Aí, eu acabo deixando pra fazer com vocês. Por exemplo, esse lírio aqui, eu vou pintar lírio branco. Aí, eu vou fazer um vídeo. Aí, então, eu tenho que deixar aqui pra fazer aqui com vocês, tá bom? Mas, vocês em casa, você faz no mesmo dia, se você quiser. Quando tiver seco, secou, você já pode fazer. Ó, aí, eu vou aplicando esse vermelho fluorescente. Gente, fica uma cor maravilhosa. Eu amo fazer o brilho do vermelho com esse fluorescente. Você não quiser usar esse vermelho vivo na base, você pode usar o vermelho tomate. Dá a primeira demão de vermelho vivo. Aí, a segunda, você vem com esse fluorescente. Mas, caso você não tenha o fluorescente, você faz a base com o vermelho tomate. E vem fazendo o brilho com o vermelho vivo, que também fica maravilhoso, tá bom? Fica muito lindo também. Pronto, ó. Fiz isso. Agora, eu vou vir com o meu vinho. Na pontinha do pincel, no cantinho do pincel, na pontinha, no cantinho, você vai dando essas batidinhas, ó. Que o liro tem essas manchinhas, né, gente? Ó. Pouca tinta. Aí, você vem dando essa bateria. Você pode fazer com o seu pincel filete, tá, gente? Caso você não tenha segurança. Ó. Às vezes, a gente não tem segurança, então, a gente procura fazer com que a gente se senta seguro, né? Mas, é assim, gente. Você tem que treinar bastante. Tá? Vai dar super certo se você começar a treinar. Com certeza, vocês vão aprender. Com certeza. Ó. Batidinha. Agora, eu vou lavar o meu pincel. E com ele mesmo, eu vou pegar o vinho novamente e vou fazer, ó, as sementinhas. O cálice da sementinha, ó. Vou puxando. Ó. Puxo um pequeno, grande. Um pequeno, um grande. Ó. Agora, só vai fazer isso depois do brilho. Porque vai passar por cima das... Das... Pétalas, né? Então... Aí, agora, eu vou pegar o meu pincel número 4. E o branco, ó. Uma isca de tinta no pincel. A gente vai dar um volume aqui, ó. A gente vai fazer isso, tá vendo? A onda a gente puxou. A gente vai, ó. Cuidado pra não colocar muita tinta branca. Só pra dar um volume e a gente enxergar, ó. Tá vendo? Feito isso, a gente vai vir com o nosso amarelo ouro e vai fazendo a sementinha, na pontinha de cada um desse, ó. Que a gente fez, tá vendo? Tem um menor, um mais curtinho, maior. E aí, a gente vai fazendo isso, gente. Olha só como fica. Agora, na pontinha do pincel, a gente vem com o branco. Só pra dar uma luz. Ó. Uma luz. E é isso, pessoal. A dica de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha bastante, tá bom? Tchau e até a próxima dica. Tchau.